Música Joaquim Monchique e Maria Ruef, juntos no palco do Auditório Municipal Augusto Cabrita. A peça é passada numa residência sénior e os atores vestem inúmeros papéis. Ai, sou um cães a morder, sou um cães a morder. Olha que eu dormi duas horas, ando duas horas. Eu contei carneiros, eu contei porcos, eu contei perus, contei a oviveja toda e nada. É com grande gosto que nós tivemos o Amac aqui completamente cheio em duas sessões com esta peça da Lar do Acelar, com os grandes atores, Joaquim Monchique e Maria Ruef. É mesmo com grande orgulho que temos as salas cheias, que como percebemos que o Amac já é uma referência na vida dos barreirenses e das barreirenses. Portanto, continua a vir ao Amac e continua a vir ao teatro. Mas eu estou-me a sentir mesmo esquisita, doutora. A senhora está esquisita porque não faz nenhum. Ah, desculpe lá. Não é isso. É que agora apareceu-me aqui uma dor. Isto aqui é o quê? Não é nada. Olha, não é nada, mas não passa. Não passa porque a senhora não deixa. Ah, 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 a senhora não deixa. A senhora se deixar a dor vai-se embora, vocês nesse mesmo ativador. Ah, 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 ah. Vocês não me estão confiando, eu estou forte a eles. Não confiando, mas quem não é que o que fez é isso? A senhora tem que tratar a dor como um cão. A senhora está aqui, não é? Como um cão, um pouco. A dor está ali, está a olhar para a cidade. Sim. Não liga para a dor. Ah, não liga. Foram dois espetáculos que esgotaram na cidade do Barran. Eu não vou bater as mãos. Eu não vou bater as mãos. Ai, não terem, eu agora aqui tomei medo. Parecias a velha do Itchcock, creio. Eu não vou bater as mãos.